Confronta aí pessoal Gênesis, Gênesis, Fernando Gênesis falou que ia treinar pra via de mim Então, se não, você já tava fazendo as caras agora Um rabo tão normal Já começou dando sorte Gênesis, Gênesis Messi, ele agora mostrou muita qualidade na defesa Agora é com o Bezema Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o atal Iniesta Suárez Gross Messi tentou andar lá pra frente Durão Fez o lançamento pra frente Agora é com o Leymar Suárez Pegou Acho que ela cruzou a coisa Nossa Que velho Eu vou no topo de bola Seu outro Meu alô Meu alô Suárez 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 Eu não consigo fazer nada É que eu cruzo na cabeça do Carlinho certinho, entendeu? Mais na base da sorte Que a competência e a capacidade Para uma grande jogada pelo fundo Do belo cruzamento Dessa vez a bola entrou Ai, caramba Se eu consigo virar o porto Segurando Esse ritmo aí Segurando Seu ponto forte Chupa Eu tava jogando com um amigo meu Ele ficou bravo, mano Eu chutava de fora da área Fazendo um monte de gol Ai, quando eu tava lá Perdendo o jogo Ele só fazia gol de cruzamento Ai, caramba, mano Isso é muito chato no seu cruzamento, mano Ai, eu falei assim Sabe qual que é o meu diferencial? Ele fazia O gol secundário Na mesma jogada E eu não Eu fazia gol de escanteio Gol de cabeça Gol de contra-ataque Entendeu? Aí ele falou É Verdade Aí no Na No Como que se fala? Esse esqueminha de Como que se fala? Não sei se é o meu nome De cruzamento Eu fazia muito gol, mano Ah, que giro Aí ele falou Caramba Eu fiz sete gols nele Cinco de cruzamento Caramba Um jogo só? Um jogo só Foi sete a quatro o jogo Ele virou o jogo, mano Tava dois a um pra mim Ele virou pra quatro Não dá pra derrubar Não dá pra derrubar Caramba Pega Não dá pra derrubar Eu tava jogando direto Agora eu vou ter que comprar outro videogame Eu já ajeitei três vezes O cara falou pra mim Não compensa mais Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? É A vida gravada, mano Duas horas atrás, né? Ae, caramba Mas é um pouco pelo menos Caraca, né? Caraca, né? Caraca, né? Caraca, né? Caraca, né? Caraca, né? Eu toco a bola Porque toda vez que eu toco a bola Eu não consigo passar Não consigo driblar Então eu tenho que apertar Um pouquinho de bola É básico que você já passa E aí Mano, como que você consegue pegar As bolas que é mó difícil, mano Eu não chopei, mano Eu acusava Descantei ainda Eu apertei errado Eu tinha acusado O cara pegou Eu ia acusar Não ganho jogo, não Calma, Fernanda Olha só Chupa Você é doido Eu peguei a medida Deu chique certinho, mano O meu chique é nem muito forte Nem muito alto Eita Vou esperar Para dar um pedimento Terra Ah, é o último passo Você acha que eu não vou fazer mais nada O último passo, é legal Se deixar passo nenhum Caraca, é igual 7x6 né Nível 2, bora Você quer dar uma boa sorte Cara, que maluco pra cima Boa mano, o cara derruba o meu caralho Ai, não tinha como ele brigar Tem que ser no controle Vamos lá Cruzar um não, tá perto Ótimo Soltou Passiva Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, paga Vamos lá Vamos lá Você não tá por aqui na bola Mas é perigoso Seguridade é Que co-maça Roberto não tem espaço pra atacar Ah Essa bola aí Lá pra frente Vamos botar aqui Aqui que não parece Chegou Tá Tá pra ajudar o carro aí Você tem que jogar aqui Mas vai ligar Vai Vou cá Tá assim Vai Aí eu vou pra cá E você tem que jogar Aí você joga pro Tá Tá Vai Vai Acho que agora Nossa Mentira Tá Puxa O cara caiu Contaria pra lá Tão assustos Vem Puxa 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 Que liberança Me deu fortesão pra mim Passa carinha Puxa Tem que fechar a vaga É o esquema É Tentar Tem que fechar pelo menos Pra ninguém A cabeça, certinho Ah, moleque Deixar esse caixão com as velas acesas Tá tudo sobre controle, Fernando Tá gravada essa frase aí, viu, Fernando Ó, contra-ataque Filminante Vá, vim 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 Fernando, você tem que fazer dois gols, Fernando É dois gols, Fernando Pode bater, Fernando Não faz Não vai, meu parceiro Vou acabar com essa invencibilidade hoje Outro sob controle Pode falar para o Jonathan e o Carlão Que acabou o seu reinado E vai para o grupo, vai para o Carlão, viu Depois de dois meses eu tive a invencibilidade do Fernando Chupa essa manga Parabéns